Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo separei alguns assuntos bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Bom, pra começar eu quero falar de um item que possivelmente vai ser lançado no mês que vem Porque olhem só, na atualização dessa semana foi encontrado dentro dos arquivos um item chamado Icebox Que traduzindo significa caixa de gelo E de acordo com o Liquor Hypex, você poderá encontrar vários itens dentro dessa caixa Como por exemplo, uma bola de neve, esse item nunca foi lançado no jogo até hoje Ou seja, pode ser um novo item lançado no mês que vem por tempo limitado, é claro, em dedicação apenas ao Natal O mini escudo, o escudo grande, que no caso é o escudo de 50 Granada de gelo, esse item pra quem não sabe foi lançado no ano passado E ele pode voltar no jogo no mês que vem Pra quem não lembra, quando você joga no oponente ele fica deslizando Recursos, isso engloba madeira, pedra ou metal Lançador de bolas de neve, ou seja, o lança-granadas pode voltar no jogo no mês que vem Por tempo limitado na sua versão natalina E também boneco de neve, que também foi item lançado no ano passado Que é como se fosse uma moita, só que no caso você se transforma num boneco de neve Então essa caixa de gelo muito provavelmente vai ser lançada no mês que vem perto do Natal Já que no ano passado eles colocaram no jogo durante o evento de Natal Essa caixa de presentes aí, que quando você abria ela também você conseguia vários itens Então nesse ano, pelo jeito, eles vão colocar uma caixa relacionada somente com item de gelo Item de neve, como eu acabei de falar, a chamada caixa de gelo Mas por enquanto não é nada confirmado, tá apenas vazamento Se tiver outra informação, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal E bom, outro assunto que tem a ver com vazamento muito importante É de um evento ao vivo Pra quem não sabe, nesse ano vai ter sim um evento ao vivo no Fortnite Porque já foi confirmado pela própria Epic Games lá no site deles Ou seja, a gente não sabe qual evento vai ser, mas sim, vai ter um evento ao vivo E nessa última atualização, foi encontrado dentro dos arquivos Texturas de bobinas treiçoeiras que podem acabar sendo uma mudança no mapa no futuro E um detalhe é que foi encontrado três texturas diferentes do local Então é como se bobinas tivesse três estágios No primeiro estágio, bobinas vai mudar um pouco No segundo, mudar mais um pouco No terceiro, vai ser o estágio final, digamos que a aparência de bobinas treiçoeiras Então a galera tá comentando duas coisas Uma das teorias é que bobinas treiçoeiras vai ser o centro do evento ao vivo dessa temporada E a outra teoria é que o bairro pode voltar no mapa Porque eu não sei se vocês lembram O bairro foi colocado no mapa no ano passado, durante a sétima temporada Exatamente em cima de bobinas treiçoeiras Logo depois o bairro mudou de local Mas bobinas já tinham sido removidas do mapa naquela época E agora no capítulo 2 o bairro não está mais no jogo Então tem muita gente achando que o bairro pode voltar no mapa novamente Em cima de bobinas treiçoeiras Mas como eu disse, não é nada confirmado, apenas vazamento Então já aproveite e deixe embaixo nos comentários A sua teoria a respeito do evento ao vivo dessa temporada Como eu disse, vai ser ainda nesse ano aqui de 2019 E lembrando, gurizada, que hoje à noite vai ser lançado na loja A nova skin do Peixoto de Batalha Que é essa skin aí A gente não sabe o preço dela Mas como o Peixoto, né, normal, custa 1.200 Z-Bucks Eu acho que essa skin também vai ter o mesmo preço Então se você gostou dela, já prepare seus Z-Bucks Ela vai ser lançada hoje à noite E se você quiser comprar essa nova skin me apoiando Além de você estar dando uma força gigantesca pro canal de verdade Você também vai poder participar de um sorteio de 100.000 Z-Bucks Mais detalhes aqui na descrição desse vídeo E já que eu toquei no assunto de skin Eu quero falar agora sobre um bug muito interessante e engraçado Que você consegue descobrir o rosto dos personagens Que tem máscara ou até mesmo capacete Esse bug é muito simples de ser aplicado Pra fazer isso, é só você ter a skin do Astronauta Que fazia parte lá do Paz de Batalha da 3ª temporada No caso, a skin do Especialista em Missão Se você não tem essa skin no Inventário Você não consegue aplicar esse bug Mas se você tem, é muito fácil de fazer E eu vou explicar agora aqui pra vocês Lembrando que o bug pode ser feito tanto no PC Quanto no PS4, Xbox, no celular Enfim, todas as plataformas, tá ligado? Primeiramente, você tem que excluir todas as skins Da aba de favoritos do seu Inventário, tá? Quando você fizer isso, é só você marcar a skin do Especialista em Missão Como favorita E marcar a skin que você quer descobrir o rosto também como favorita No caso do vídeo, eu tô fazendo como exemplo a skin da Acelerada Que é uma skin que sem capacete fica muito bonita Depois você volta na skin do Especialista em Missão E seleciona o seu terceiro estilo Que no caso, é o estilo sem o capacete É só você clicar em salvar e sair E depois você volta ali na aba das skins Desfavorita a skin da Acelerada No meu caso, né, como exemplo E seleciona uma skin aleatória E pronto, você já vai ter aplicado o bug E quando você selecionar uma dança Uma mochila Você vai ver a skin sem o capacete Como dá pra ver aí no vídeo Só que um detalhe Você não consegue usar essa skin sem o capacete Numa partida É um bug apenas dentro do vestiário, tá? Quando você sair do vestiário Lá no lobby Não vai ter mais o bug Mas dentro do vestiário Fica um bug bem legal Você consegue ver o rosto de várias skins Sem o capacete Ou até mesmo sem a máscara Eu fiz no exemplo ali Como eu disse, a skin da Acelerada Ela fica muito bonita Mas tem algumas skins Que não ficam tão legais, tá? Ficam bem bugadas Como por exemplo Essa skin da Coelhinha do Halloween Ela fica totalmente careca Olhem só, mano Ela fica sem cabelo e sem a máscara Fica toda bugada A skin da Cavaleira Rubra Fica com o rosto todo preto, tá ligado? Não faz o menor sentido O biscoitão também ficou muito estranho Ele ficou com a máscara ainda Só que sumiu aquela parte Que cobria a cabeça dele No caso, ele é careca também E uma skin que eu achei Que ficou muito linda Sem o chapéu É a Operações Natalinas Olhem só Ela com o chapéu Já é muito linda Esse chapéu Fica muito, muito linda mesmo Eu acho que será bem legal Essa skin voltar no jogo No mês que vem Quem sabe com o estilo Sem o chapéu, tá ligado? Então eu achei esse bug Bem legal pra mostrar pra vocês Você pode matar a sua curiosidade Fazendo isso no seu inventário Descobrindo o rosto De várias skins Aí que tem capacete Ou até mesmo Algum tipo de máscara E, mano Vocês estão ligados Que começou hoje Vai até domingo O campeonato de pesca Quem pescar Mais certos tipos de peixe Consegue na vida real Um troféu de uma lhama Com um nome escrito Uma parada muito insana Só que tem uma premiação Que é separada Que no caso É pra quem pescar O troféu mítico De um peixe dourado Esse troféu É muito raro De você conseguir pescar Então quem pescar Esse troféu Nesse final de semana Vai conseguir de graça Na conta Uma picareta Só que no vídeo de ontem Eu comentei Que essa picareta Poderia ser exclusiva Já que lá no site Da Epic Games Eles colocaram o nome De uma picareta Que até hoje Nunca foi lançada no jogo Só que hoje Eles corrigiram Ou seja Foi apenas um erro Descrita por parte Da Epic Games Então essa será A picareta dada gratuitamente A quem pescar O peixe mítico Nesse final de semana E essa picareta Já foi lançada no jogo Há muito tempo atrás Eu sinceramente Não sei se gostei muito disso Eu acho que a picareta Poderia ser uma parada exclusiva Tá ligado Porque pensem comigo Mas nem só se o cara Tem muita sorte E consegue pescar Esse peixe mítico Nesse final de semana Só que ele tem tanto azar Que ele já tem Essa picareta na conta Ou seja Não ia adiantar nada Tá ligado Mas enfim É claro Eu tinha que atualizar vocês Sobre isso aqui no canal Também E lembrando Gurizada que hoje É 5h30 da tarde No horário de Brasília Ou seja Acabou de começar Lá na Twitch oficial Do Fortnite Brasil O novo torneio do Sextou Que como eu já falei No canal É um torneio que acontece Todas sextas-feiras Até o final desse mês De novembro Então se você gosta De acompanhar Competitivo Do Fortnite Vale muito a pena Você assistir Afinal Ela envolve Vários jogadores Conhecidos Da comunidade Até mesmo Influenciadores E pro players Brasileiros Ok E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei Nesse vídeo É sobre esse post Publicado no Reddit Pelo usuário Up Analytics Ele colocou nessa imagem A distância Dos locais Nomeados no mapa Em média Aí da primeira Da segunda Cifizone Nas partidas Olhem só Que interessante Principalmente Para quem joga Muito Modo competitivo Fazendo a frenética Quando não está Dentro da primeira Cifizone A distância média Dela para a primeira Cifizone É de 73.8 metros E da distância Para a segunda Cifizone É de 412.4 metros E em 63% Das partidas Ela está dentro Da primeira Cifizone Agora Chaminé Chamuscantes Tem uma distância Média de 519 metros Da primeira Cifizone Muito, muito longe E de 904 metros Da segunda Cifizone E em apenas 18% das partidas Ela está dentro Da primeira Cifizone Parque agradável Uma média De 182 metros De distância Para a primeira Cifizone E 631 metros Para a segunda E em 41% De jogos Dentro Da primeira Cifizone Doca desleixada 370 metros De média De distância Para a primeira Cifizone Muita coisa E 744 metros Para a segunda Em apenas 26% De jogos Dentro Da primeira Cifizone Litoral límpido 301 metros De distância Para a primeira Cifizone Lembrando que Esse local Cai muita gente Afinal É o que mais tem Baú no mapa E 780 metros Mais ou menos De distância Para a segunda Cifizone E apenas 28% Das partidas Fica dentro Da primeira Cifizone Via do Varejo 285 metros Na primeira 655 metros Para a segunda E 35% De jogos Dentro Da primeira Cifizone E Fontes Salgadas Pelo jeito É o local Do mapa Que mais fica Dentro Da Cifizone Afinal Fica no centro Do mapa Olhem só Apenas 35 metros Na média De distância Da primeira Cifizone E 450 metros Mais ou menos Para a segunda E 66% De jogos Dentro Da primeira Cifizone Lago da Preguiça Que também é um local Bem popular Tem uma média De 130 metros De distância Da primeira Cifizone E de 477 metros Para a segunda E mais ou menos Metade dos jogos Ela fica dentro Da primeira Cifizone Enfim O resto dos locais Você consegue ver Na tela E eu achei Essa imagem Muito interessante Mesmo Principalmente Se você joga Bastante Modo competitivo Com certeza É uma informação Super útil Que eu queria trazer Aqui no canal Para vocês Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Que vai ser o evento Dessa temporada O primeiro evento Do capítulo 2 Como eu disse Vai acontecer ainda Nesse ano de 2019 E o que você achou Do bug Que eu mostrei No vídeo do inventário Que eu achei bem maneiro Que você consegue Ver rostos de personagens Que tem máscara Ou até mesmo capacete E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito mesmo E é claro Mande para um amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E para ele ficar sabendo Desse bug bem maneiro Tenho certeza Que ele vai ficar muito feliz Saber disso Afinal é um bug muito maneiro Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí